Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre como um trago? Guada o contato, o teu salvador Guada o contato, o teu salvador A luz em um mal não te coube Guada o contato, o teu salvador Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Guada o contato, o teu salvador Guada o contato, o teu salvador Guada o contato, o teu salvador E a luz em um mal não te coube Guada o contato, o teu salvador Vem com Deus, não me amecer, sua fé é triste, permanecer Pelo menos possa, se o rei te ver, guarda o contato, o corpo veio ser Guarda o contato, o corpo é o amador, dar um beijo mais, eu te compreender Vem com Deus, não me amecer, seu amor, dar um beijo mais, eu te compreender Pelo menos possa, se o rei te ver, sua fé é triste, não me amecer Pelo menos possa, se o rei te ver, guarda o contato, o corpo é o amador, dar um beijo mais Pelo menos possa, se o rei te ver, sua fé é triste, permanecer Pelo menos possa, se o rei te ver, sua fé é triste, permanecer